Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e hoje é terça-feira, 16 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. A partir de hoje, consumidores podem bloquear as ligações indesejadas de empresas de telecomunicações. Começa amanhã na Argentina mais uma reunião de cúpula do Mercosul. O Brasil vai assumir a presidência temporária do bloco. E veja também, proposta de reforma da Previdência deve estar pronta para ser promulgada até a primeira semana de outubro. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A partir de hoje, o consumidor poderá bloquear chamadas de telemarketing. A Anatel criou um site que impede chamadas para vendas das principais operadoras de telecomunicações. E quem vai nos explicar esse assunto é o repórter Tiago Pimenta, do Direto do Rio de Janeiro. Olá, Tiago, bom dia pra você. Seu nome já está lá na lista? Oi, Renata, bom dia. Eu já cadastrei os meus dois números, o fixo e o celular, porque vou te contar, viu, essas ligações são incômodas. E quem nunca passou por constrangimento com as ligações indesejadas de telemarketing de empresas que ligam para oferecer serviços? A novidade agora é essa. O consumidor pode optar por não ser mais incomodado com essas chamadas. É só pedir a inclusão dos seus dados na lista do Não Perturbe. O site é www.nomeperturbe.com.br. O cadastro é nacional e passa a valer a partir desta terça-feira. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o prazo para efetivação do bloqueio é de 30 dias, a partir da solicitação do cliente. A gente lembra que essa lista só vale para não receber ligações das empresas de telecomunicações. As companhias que não respeitarem poderão ser advertidas ou penalizadas com multa de até 50 milhões de reais. Eventuais reclamações dos consumidores sobre o descumprimento da lista podem ser feitas pelo número 1331. Renata? Obrigada, Tiago, pelas suas informações. E olha, toma posse hoje o novo presidente do BNDES. A cerimônia será no Palácio do Planalto. Quem está lá é a Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é Gustavo Montesano, que já anunciou que vai concentrar as atividades do banco em apoio a projetos que, prioritariamente, de impacto social. Outra novidade é a criação da Diretoria de Negócios e Serviços, que vai ficar focada no atendimento aos clientes públicos, na busca de soluções que beneficiem a população. Essa diretoria vai ter sede aqui em Brasília para atender com prioridade a União, os estados e os municípios. E agora o presidente Jair Bolsonaro participa de mais uma reunião de conselho lá no Palácio da Alvorada. Essa reunião acontece semanalmente, desde o início do governo, em janeiro desse ano. Participam todos os ministros que, além de discutir, de fazer um balanço das pastas, discutem novas ações. E mais cedo, o presidente participou da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no espaço em frente ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. E amanhã o presidente viaja para a Argentina, quando começa mais uma reunião da Cúpula do Mercosul. Dessa vez, o encontro vai ser em Santa Fé. E quem está lá e fala ao vivo com a gente agora é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia para você, Márcia. Oi, bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu estou no centro de imprensa aqui do Mercosul, estou acompanhando esse trabalho do Mercosul. Bem, olha só, aqui o trabalho dos presidentes, das lideranças só começam amanhã, mas os trabalhos aqui do Mercosul já começaram. Várias reuniões já acontecem aqui no Mercosul, hoje na cidade de Santa Fé, na Argentina. Hoje, agora pela manhã, às 10 da manhã, nós temos uma reunião dos ministros de Relações Exteriores dos países membros, como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e também com o ministro de Relações Exteriores da Bolívia. E nessa reunião participa o ministro brasileiro Ernesto Araújo. À tarde, uma nova reunião com todos esses líderes e também com os ministros de Economia dos Países. Olha, hoje chegam aqui os presidentes do Uruguai, Tabaré Basques, e também o presidente do Paraguai, Mário Hábito. O presidente Jair Bolsonaro, a previsão é que ele só chegue aqui à Argentina amanhã para participar desses encontros. E olha, por aqui, o que o governo brasileiro tem conversado conosco é sobre o Mercosul de comemoração. Depois desse acordo do Mercosul com a União Europeia, que deve trazer vários lucros aqui para a América do Sul, esse seria um Mercosul de muita comemoração. E que a ideia é que daqui para frente seja um Mercosul marcado por acordos que afetem diretamente na vida do cidadão, que as pessoas sintam o impacto. Por exemplo, aqui amanhã está prevista a assinatura de um acordo sobre o nome de dados, ou seja, quando a pessoa viajar, ela vai trocar de país e o celular dela não vai ter a cobrança da taxa internacional. Então, uma economia a mais, um impulso maior para o turismo. Eu preparei uma reportagem especial para falar um pouquinho sobre o Mercosul, sobre a importância desse bloco econômico aqui na América Latina. Vamos assistir. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, nações irmãs com objetivo em comum, desenvolvimento econômico com democracia. O Mercado Comum do Sul, ou Mercosul, foi criado há quase 30 anos. O grupo nasceu com o Tratado de Assunção. Juntos, representam quase 70% do território da América do Sul e a maioria da população. Com o passar dos anos, países como Chile e Peru também se vincularam. A Bolívia está com o processo de adesão mais adiantado. A Venezuela está suspensa por violação da cláusula democrática. Desde que o Mercosul foi criado, o bloco conseguiu aproximar os países e facilitar a circulação de pessoas. Para visitar países como a Argentina, por exemplo, não precisa de passaporte ou visto, apenas a identidade. Os acordos também permitem que os imigrantes possam usar o tempo de serviço em outro país para se aposentar. Desde a criação, a circulação de bens e serviços aumentou nove vezes. Subiu de 4,5 bilhões de dólares para mais de 40 bilhões em 2017. É a quinta maior economia do mundo, com um PIB de 2,7 trilhões de dólares. Na cúpula deste ano, o Mercosul deve assinar um acordo para compartilhar consulados pelo mundo. Com isso, em cidades sem consulado do Brasil, o brasileiro poderá ser atendido por consulados dos outros países membros do Mercosul. A cúpula também deve assinar um acordo para compartilhar informações de segurança. Se procura integrar o sistema de informação para quando estiver fazendo controle na fronteira, você saber qual é a situação de doneidade da pessoa, se ela está cumprindo alguma pena, se ela tem algum processo. O Brasil assume a presidência pró-têmpora e do Mercosul aqui em Santa Fé e quer criar novas medidas para simplificar as relações. O Brasil quer imprimir ao Mercosul um impulso, uma renovação, modernização, simplificação, desburocratização. A gente quer um Mercosul que seja entendido pelos cidadãos brasileiros como um Mercosul que traz resultados concretos. E hoje o vice-presidente Hamilton Mourão está em São Paulo. Ele participa do lançamento do Instituto Brasil 200, organização que defende a livre iniciativa. E é para lá que vamos ao vivo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Logo mais às 10 e 15 da manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão vai falar aqui para uma plateia de empresários, profissionais liberais e outros participantes do lançamento desse Instituto Brasil 200, uma organização sem fins lucrativos, independente, que tem por objetivo implementar e incentivar a livre iniciativa, o empreendedorismo e o liberalismo econômico. Uma das principais bandeiras do Instituto Brasil 200 é uma reforma tributária com a implementação de um imposto único no Brasil. O general deve falar por cerca de 40 minutos aqui neste evento. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E a nova Previdência ficou para o segundo semestre. O Senado já se movimenta para receber o projeto, que também terá que passar por duas votações em plenário. Vamos então até o Congresso falar com Glauco de Queiroz, que traz detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência, os deputados se preparam aí para a votação da reforma da Previdência no segundo turno, que deve acontecer só em 6 de agosto, aí após o retorno, o fim do recesso parlamentar. Depois disso, o texto seguirá para o Senado, onde as discussões já começaram. O primeiro passo será na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e só depois o texto será apreciado em dois turnos aí no plenário do Senado. Caso o texto sofra algumas modificações, ele volta para a Câmara. Caso contrário, ele segue para a promulgação. Mas a tendência, Renata, é de que o texto não sofra modificações. Inclusive, já existe um acordo para que novas regras para estados e municípios sejam incluídas em um novo projeto de emenda à Constituição, uma PEC, que deve tramitar separadamente. A presidente da CCJ, a senadora Simone Tebit, acredita que tudo possa ser votado até a primeira quinzena de outubro. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Bom dia. Para mudar a realidade de 40 mil estudantes que moram longe da escola, o governo federal entregou 116 ônibus para 93 cidades em Santa Catarina. Um investimento de 22 milhões de reais do programa Caminho da Escola. Cerca de 40 mil estudantes de 93 municípios vão ser atendidos pelos ônibus escolares. O investimento do governo federal na aquisição da frota foi de 22 milhões de reais, provenientes de emenda da bancada parlamentar do Estado de Santa Catarina. Conseguiram viabilizar essa expressiva entrega, a quantidade de 116 ônibus, que pode mudar bastante a realidade dia a dia das crianças. Somente nos sete primeiros meses deste ano, o Ministério da Educação entregou mais de 370 ônibus escolares. Não só para Santa Catarina, outros estados também receberam. Em Itaguaí, município do Rio de Janeiro, o ônibus é o único meio de transporte de 114 crianças na zona rural. Para a gente é um ganho de tempo, para ter que levar lá, até mesmo de bicicleta é um pouco cansativo. Cuidados que tem gerado resultado no município. Em 2018, nós tivemos a taxa de invasão de 0%, e nesse ano ainda não tivemos alunos evadidos. Seguro, espaçoso, este ônibus também é totalmente acessível, com rampa e poltronas para deficientes físicos. O ministro Onyx Lorenzoni, que representou o presidente Jair Bolsonaro durante a entrega dos veículos em Florianópolis, destacou que, com a aprovação da nova Previdência pelo Congresso, será possível maior previsibilidade financeira. O que nos faltava? Nos faltava exatamente essa previsibilidade que o desequilíbrio fiscal, onde a Previdência era o mais pesado, são 50 bilhões ao ano, colocava em risco. A reforma da Previdência foi compreendida pela sociedade como o caminho para que o Brasil pudesse se ombriar as principais nações do mundo. Por hoje é só, nos acompanhe também pelas redes sociais. E olha, hoje a humanidade comemora 50 anos de um fato histórico. A Apolo 11, nave norte-americana, foi lançada em 16 de julho de 1969, percorrendo 385 mil quilômetros. O homem chegava à Lua. Fique com as imagens da NASA. Tchau, até amanhã. Fique com as imagens da NASA. Fique com as imagens da NASA.